Vou limitar uma dica sem nada, tudo bem, eu não sei É spray, se está circulada, dá um passeio de sua curva, a lição pareciou Melas ideias do spray, mas em cabelo não vai E o outro morro não cairá em um anjo pelo Venha bailar em janeiro, mas em paz Vou limitar uma dica sem nada, tudo bem, eu não sei E a sua mãe, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã Pode confiar também, se você é o meu perro, por ela Não me perdi, não me perdi, não me perdi Algo melhor que seja o spray, só eu Vou limitar uma dica sem nada, tudo bem, eu sou eu Vou limitar uma dica sem nada, tudo bem, eu sou eu Vou limitar uma dica sem nada, tudo bem, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Você é o seu lugar de seme, só eu Você é o seu lugar de seme, só eu Você é o seu lugar de seme, só eu A CIDADE NO BRASIL